A antecipar esse jogo também aqui em estúdio com o comentador da SIC, Marco Caneira. Muito bom dia, Marco. Obrigada por estares connosco na edição da manhã. E costumo que nos damos precisamente por esta questão dos jogadores que estão ou não disponíveis no Sporting. Sabemos que pelo menos Coates não estará disponível porque está infectado, mas a verdade é que há mais jogadores em isolamento e a confirmação oficial de quem são esses jogadores ainda não há. Sim, é verdade. Nós sabemos esta manhã que o Sporting tem também alguns jogadores em isolamento. Os nomes não foram referidos. Obviamente que vai ser um derby baseado nisso mesmo, na questão do Covid, nestes problemas novamente que estão a afetar nomeadamente não só a nossa sociedade e também em particular o futebol. É óbvio também que tem que haver aqui algumas restrições a nível até do público e tudo mais, para podermos estarmos todos com saúde e poder também os espetáculos continuarem e a trazerem pessoas ao estádio, como vai trazer esta noite. Obviamente que é um derby já diferente, até por isso mesmo. É um derby com algumas ausências, nomeadamente Coates e Palhinha, no Sporting. É um Sporting também que nós tivemos a ocasião de ouvir Ruben Amorinha ontem na antevisão com motivação. Ele a saber e a ter essa consciência que Coates e Palhinha são dois elementos bastante importantes na sua estrutura, mas não deixa de ter essa motivação para ir ao Estádio da Luz a tentar ganhar o jogo. E essas baixas no Sporting foram um tanto quanto desvalorizadas por Jorge Jesus? Sim, eu também acho que é normal. Jorge Jesus, vimos-o ontem e ouvimos que estava também mais tranquilo. Há uma imagem diferente de Jorge Jesus. Na minha opinião, algo apreensivo também em relação não só a este derby. Será um mês complicado para o Benfica. Há muitas decisões que podem vir aqui a surgir. É isso que eu estava a referir. Quarta-feira, um jogo importantíssimo também para o Benfica. E obviamente que ele disse que tem que pensar no presente e não no futuro. O futuro é só quarta-feira, mas o presente é um jogo essencial para Jorge Jesus para se manter também com o pensamento de poder chegar ao título nacional. Que estratégias e alterações é que podemos esperar aqui de Jorge Jesus, uma vez que ele já levantou-se um bocadinho o véu ontem na conferência de imprensa? Olha, eu acho que vamos ter dois sistemas de jogo muito semelhantes. A forma como se enquadram com cinco homens atrás. Mas no meio-campo, parece-me a mim, sim, que pode haver aqui algumas alterações. Até pela parte do Sporting, com a ausência de Palhinha, talvez o Garte a fazer a sua posição. São dois meio-campos onde o Benfica, com o Weigl e com o João Mário, mais de posicionamento, de controle do jogo com a bola. E o Sporting, neste caso, se for com o Garte e com o Mateus Nunes. Mateus Nunes é um jogador muito mais dinâmico, de meio-campo muito mais vertical, que consegue pegar na bola e ganhar muitos metros à sua frente. E lá está. E depois também tem, na frente, os três homens são completamente diferentes. Temos Sarabia, temos Pote no Sporting, com estilos diferentes, de Dário Nunes e também, talvez, de Cebolinha e de Rafa, que são jogadores muito mais verticais. Marco, só para terminarmos, tu conheces bem as duas equipas, tanto o Benfica como o Sporting. Neste tipo de jogos, nos derbys, há sempre muitas expectativas. Alguma destas duas equipas parte como favorita? Olha, eu acho que não há favoritos. É um derby histórico, é um derby também emocional, não só para os jogadores, para as pessoas também, mas, obviamente, que a partir do início de jogo, do apito inicial, os jogadores também estão muito focados, muito concentrados. Há sempre aquela ansiedade normal, mas, na minha opinião, não haverá aqui favoritos. O Benfica jogando em casa, mas o Sporting, sendo campeão e vindo também de uma fase muito positiva, com a passagem na Liga dos Campeões, eu acho que vamos ter aqui um derby muito adulto e também com muito respeito esta noite. Marco, muito obrigada por teres estado connosco na edição da manhã. Tenha um bom fim de semana. Obrigado. 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 Obrigado.